Basta Crer e Confiar Dois anjos viajantes pararam para passar a noite na casa de uma família rica. A família era rude e se recusou a deixar os anjos ficarem no quarto de hóspedes da maçã. Em vez disso, eles foram mandados a dormir num pequeno e frio espaço no porão. Quando estavam fazendo as suas camas no chão duro, o anjo mais velho viu um buraco na parede e consertou. Quando o anjo mais novo viu, perguntou o porquê disso. O anjo mais velho respondeu, as coisas nem sempre são o que parecem ser. Na próxima noite, os anjos foram descansar na casa de pessoas muito hospitaleiras, um fazendeiro e sua esposa. Depois de dividir um pouco de comida que tinham, o fazendeiro e sua esposa acomodaram os anjos na sua cama, onde poderiam ter uma boa noite de descanso. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, os anjos encontraram o fazendeiro e sua esposa em lágrimas. Sua vaca, cujo leite tinha sido a única fonte de renda familiar, deitava morta no campo. O anjo mais novo estava furioso e perguntou, como você pode deixar isso acontecer? O primeiro homem tinha tudo e você o ajudou. A segunda família tinha pouco, mas estava disposta a dividir tudo e você deixou a vaca morrer. O anjo mais velho respondeu, as coisas nem sempre são o que parecem ser. E continuou, quando nós ficamos no porão daquela mansão, eu vi que havia ouro guardado naquele buraco na parede. Sendo o dono totalmente obcecado por dinheiro e incapaz de dividir sua fortuna, eu tapei o buraco para que ele não achasse o ouro. Então, na noite passada, quando estávamos dormindo na casa do fazendeiro, o anjo da morte veio buscar sua esposa e eu lhe dei a vaca no lugar da sua esposa. As coisas nem sempre são o que parecem ser. Algumas vezes, isso é exatamente o que acontece quando coisas não se concretizam do jeito que deveriam. Se você tiver fé, você só precisa acreditar que tudo que acontece é em seu favor. Você provavelmente não vai notar até algum tempo depois. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para que o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.